Uma delegação brasileira chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cumpre missão em Israel até a próxima terça-feira. No domingo, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gabi Esquenazes se reuniu com o ministro Ernesto Araújo. No encontro, eles conversaram sobre as relações Brasil-Israel e a necessidade de progresso na cooperação e parceria em várias áreas entre os dois países. Os ministros discutiram também sobre a recuperação da pandemia de Covid-19 perspectivas de saúde pública e progresso tecnológico e socioeconômico. Os ministros comprometeram-se a apoiar engajamentos e a fomentar parcerias entre institutos de pesquisa em Israel e no Brasil, nos setores público e privado, para o desenvolvimento de vacinas, tratamentos e medicamentos para a Covid-19. O ministro Ernesto Araújo expressou forte interesse do Brasil em cooperação com instituições médicas e científicas israelenses, já o ministro Askenazi enfatizou que Israel estará sempre pronto para cooperar com o Brasil e unir esforços para enfrentar os desafios da pandemia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. A. A. Obrigado.